Oi, oi YouTube! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. No vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, a gente vai falar sobre como oferecer ervas medicinais na alimentação dos porquinhos ainda de vocês. Mas fiquem tranquilos que ao longo do vídeo eu vou ensinar não só na prática como fazer isso, eu vou mostrar aqui tududinho pra vocês que eu vou fazer ao vivo, mas também explicar o porquê de oferecer ervas medicinais e quais ervas medicinais vocês devem oferecer aos porquinhos ainda de vocês, a quantidade, quando oferecer, enfim, tudo certinho. Mas antes da gente começar, eu quero pedir pra você deixar o seu like, se inscreva no canal e considere deixar algum comentário aqui embaixo, seja só um emojizinho, o que vocês quiserem, pra poder me ajudar no engajamento desse vídeo que faz muita diferença pra mim e não vai custar nada pra vocês. Bom, recados dados, agora sim, bora começar o vídeo. Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser uma espécie de vlogzinho, porque eu tô aqui na minha cozinha e eu vou filmar aqui já embaixo pra vocês verem, que eu vou fazer juntinho com vocês aqui essas receitinhas. Mas antes eu só quero explicar o porquê da erva medicinal. Existe um vídeo aqui no meu canal onde eu dou várias dicas de ervas medicinais, as suas propriedades, pra que usar, quando usar, como usar, enfim. Porque ervas medicinais, elas podem ser oferecidas pra porquinhos da Índia pra curar de dentro pra fora. Então, às vezes, o seu porquinho, ele tá doentinho, ou você tá cismando que ele tá pra, sei lá, pegar um resfriado, tá pra acontecer alguma coisa com ele, você pode dar pra poder cortar lá na raiz o problema antes que vire um problemão. E claro, pessoal, que essas ervas medicinais não substituem uma visita veterinária. Só que eu sei que também tem muita gente que tem porquinho da Índia, não tem acesso a veterinária, exótico, ou então não tem condição. Eu sei que isso é errado. A pessoa, quando não tem essas condições, ela não deve ter o bichinho, mas infelizmente muita gente ignora isso e só compra o bichinho, enfim. Então, pra não deixar ele lá sofrendo, caso alguma coisa ruim aconteça com ele, eu trago esses vídeos aqui pra pelo menos ajudar um pouco. Eu não sou veterinária, eu não recomendo remédios pra vocês, nem nada que vocês devem comprar de medicamento pro porquinho ingerir ou aplicar, mas essas coisinhas assim que são mais leves que eu posso ajudar, eu trago aqui pra vocês. Então, se vocês tiverem interesse nesse vídeo de ervas medicinais, eu vou deixar aqui no cantinho do card. É só você clicar, você vai ser direcionado pra esse vídeo e lá vai estar tudo explicadinho. Qual erva utilizar, como utilizar, quando utilizar, a quantidade, tudo certinho. E hoje eu vou apenas simular aqui o oferecimento de uma dessas ervas medicinais pros meus porquinhos da Índia. Eu não vou oferecer porque eles não estão doentes nem nada, mas eu vou fazer aqui pra vocês verem só como eu preparo essas ervas. Por quê? É muito comum de você oferecer essa erva sozinha, pura, pro porquinho da Índia e ele estranhar, porque é uma coisa que ele nunca comeu na vida. É um cheiro diferente, um gosto diferente, ele provavelmente vai olhar assim, vai largar ela lá e não vai comer. Então, eu vou ensinar um truquezinho aqui pra vocês, pra que vocês consigam oferecer eles, sem com que eles percebam que essa ervinha tá ali no meio e eles vão ingerir e vai fazer bem pra eles, como eu disse, de dentro pra fora. Porque às vezes é legal, por exemplo, não só a gente oferecer isso como uma forma de prevenção ou até mesmo pra tratar alguma coisa, mas também juntar essa erva medicinal junto com o medicamento que o veterinário te indicou, por exemplo, porque aí o medicamento ele trata por fora e a ervinha trata por dentro, né? Também na imunidade do porquinho, o que é muito bom e muito válido. Então, vamos lá. Gente, eu estou aqui com as verdurinhas que a gente vai usar. Primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui quais eu vou utilizar. Mas primeiro eu só quero relembrar que todos os alimentos aqui estão em temperatura ambiente e devidamente higienizados, tá bom? Só pra recordar. E primeiro, gente, eu peguei aqui folhinhas de almeirão branco, folhinhas de almeirão roxo. Aí aqui, por exemplo, eu estou com uma erva medicinal que eu vou utilizar, que nesse caso aqui é transagem, na verdade. Vou colocar aqui. E vou colocar também folhinhas de cenoura, tá? Mas quem não tiver folha de cenoura, obviamente, pode utilizar outra coisa, tá? Outra verdura, por exemplo. Ou então, tira a folha daqui, por exemplo, igual aqui. Já tem duas variedades de verduras e a erva medicinal. Então, a gente pode cortar. Vamos supor que vocês não tenham a folha de cenoura. Não tem problema, porque a cereja do bolo já vai vir. A gente vai cortar aqui, ó. Pode cortar bastante, gente, nesse caso aqui, pra erva medicinal misturar aqui no meio das outras verduras e eles não sentirem muito gosto. Eu vou fazer, gente, só um potinho dessa vez, porque eu não vou oferecer isso aqui pros meus porquinhos. Ai, eu só tô mostrando porque eu fui num lugar hoje que tava vendendo transagem e eu acabei lembrando, porque já me perguntaram isso, porque tem gente que tem dificuldade de oferecer, porque o porquinho sente o cheiro e não come. É a mesma coisa quando o porquinho vai trocar de ração e ele não come a ração nova, porque ele não reconhece o cheiro da ração, o sabor da ração, ele simplesmente não come a ração nova. Aí a gente tem que fazer aquele processo de troca de ração gradual. Inclusive, até tem vídeo aqui no canal já ensinando. É a mesma coisa com certos alimentos, tá, gente? E pode acontecer, gente, de mesmo vocês fazendo isso aqui, eles ainda assim deixar uma folhinha ou outra por lá. Mas aí o que vocês vão fazer? Continuar insistindo, porque uma hora eles vão comer, tá? E ervas medicinais, pessoal, só pra relembrar, não deve ser oferecido sempre. Lá no vídeo de ervas medicinais, eu explico direitinho pra vocês, tá? Porque é uma coisa que deve ser oferecida pra tratar alguma doença, alguma infecção que o porquinho tem. Então, se você ficar dando sempre, o organismo dele vai acostumar e quando precisar, não vai fazer o efeito devido, entendeu? Então, só dê quando o seu porquinho estiver precisando e estiver passando por alguma situação que eu falo lá no vídeo. Que eu falo, erva medicinal tal é bom pra tal coisa, erva medicinal tal é bom pra tal coisa. Mas aí você dá de acordo, tá? Bom, gente, vocês viram? Eu misturei bastante ali. E agora, como eu tenho aqui a folha de cenoura, eu vou colocar como demonstrativo. Que fica a dica pra você também, porque a folha de cenoura é docinha e eles adoram. E aí vai meio que roubar o sabor da verdura. Mas se vocês não tiverem, só colocando as duas verduras, que é os dois tipos de almeral e a erva medicinal, já está ótimo. Mas agora, gente, a cereja do bolo mesmo é isso aqui, ó. O tomate. Gente, tomate pra pouquinho na Índia é a coisa mais milagrosa que tem, porque eles amam tomate. E tomate rouba muito o sabor das coisas, porque é uma coisa diferente de só verdura que tem aqui dentro. Então, vocês podem dar aí alguns pedacinhos de tomate sem sementes, tá? Ó, tô pegando só as partezinhas sem sementes. E você coloca aqui por cima, pra eles não sentirem o gosto da verdura. E você vai colocar a água filtrada ali dentro. E aí, o saborzinho do tomate vai escorrer lá pra baixo, né? Aquele caldinho do tomate. E os porquinhos não vão sentir tanto assim. Veja bem, pessoal. Ficou lindíssimo. E agora, ó, joga bastante a água filtrada por cima do tomate. Porque essa água vai ficar por toda a verdura e vai tirar também o saborzinho. E eu acho que isso aqui, gente, já tá perfeito. Eles vão adorar. E vai super servir pro propósito de vocês, tá bom? Essa é uma das formas de disfarçar o saborzinho de alguma coisa que eles não gostam de algum alimento que você está precisando de oferecer. E lembrando, pessoal, que vocês podem fazer esse truque aqui com alimentos sem ser ervas medicinais, mas que eles não gostam. Por exemplo, assim, chuchu. Tem muito porquinho nádia que eu conheço por aí que odeia chuchu. Vocês podem fazer um mix de vários alimentos, assim, colocar o chuchu no meio. Mistura bastante, igual eu fiz aqui com as verduras. Que o gosto dos outros alimentos vão grudar ali no chuchu. E aí, os alimentos que eles gostam, vai ficar, né, o saborzinho no chuchu. Então, eles acabam comendo chuchu ali indiretamente e é excelente até o ponto deles realmente acostumarem e começarem a comer. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.